Uma caixa a quatro balas de mel, três de tamarino e três balas de anis. Duas são retiradas aleatoriamente da caixa e sem reposição. Qual a probabilidade de que pelo menos uma das balas seja de mel? Cara, vou te dar um bizu, método MPP. Mas antes do macete, eu vou organizar essas informações. Eu tenho quatro de mel, três de tamarino e três de anis. Então dá um total de quantas balas? Dez. E dessas dez eu tenho quatro de mel, três de tamarino e três de anis. Legal? Essa é a configuração aí da caixa. Das dez balas que eu tenho, quatro de mel, três de tamarino e três de anis. Beleza. Ele quer a probabilidade de pelo menos uma ser de mel. Sempre que aparecer essa ideia do pelo menos um, pessoal, Você vai lembrar dessa formulazinha aqui, pelo menos um. É um menos não ser. Tá legal? Nesse caso, vai ser um menos não ser o quê? De mel. Exatamente isso. É sempre focado na pergunta. Se ele falasse... Deixa eu até voltar aqui para você entender. Vamos lá. Se ele falasse pelo menos uma bala de tamarino, Seria um menos não ser de tamarino. Se ele falasse pelo menos uma bala de anis, Seria um menos não ser de anis. Legal? É sempre isso. Por quê, pessoal? A explicação é muito simples. O um, na probabilidade, ele representa a totalidade. Cabeça de gelo para entender. Vamos lá. Vamos estar calmo nessa hora. Então, um representa o quê? A totalidade. Então, se eu pegar o total e tirar as balas que não são de mel, O que sobra? As balas de mel. Se ele perguntasse pelo menos uma bala de tamarino. Beleza. Seria um menos não ser de tamarino. O que significa isso? O um é o total. Então, se eu pegar o total e tirar as balas que não são de tamarino, Vai sobrar as balas de tamarino. E assim segue a lógica. Se fosse bala de anis, Se eu pegar o total e tirar as balas que não são de anis, Vai sobrar as balas de anis. Essa é a lógica. Essa é a ideia. Então, vamos lá, pessoal. Olha como a questão fica fácil. Então, aplicando aqui a formulazinha. Pelo menos uma bala ser de mel. Vai ser um menos não ser de mel. O que significa não ser de mel, pessoal? Não ser de mel significa ser de tamarino ou anis. Não ser de mel significa escolher uma bala de tamarino ou anis. Então, vamos lá. Qual é a chance de eu escolher uma bala de tamarino ou uma bala de anis? Pô, Marcão. Você tem seis chances. Eu vou tirar duas balas. Eu vou tirar duas balas. Qual é a chance da primeira ser de tamarino ou anis? Pô, eu tenho seis chances em quantas? Em dez. E... E multiplica. E... A segunda bala ser de tamarino ou anis? Pô, cinco. De nove. Por quê? Não tem reposição. Então, quando eu voltar lá, vai estar com menos uma bala. Legal? Deixa eu só ajeitar aqui o produto. Então, repetindo. Qual é a chance da primeira ser de tamarino ou anis? Seis em dez. A segunda ser de tamarino ou anis? Cinco. De nove. Por quê? Foram duas balas. Agora, é continha. Probabilidade vai ser igual a um menos. Não vou nem simplificar agora para não ter gritaria. Seis vezes cinco. Trinta. Dez vezes nove. Noventa. Matemática básica. Princípio da voltinha. Multiplica. E diminui. Então, vai ficar ali. Probabilidade vai ser igual. Noventa vezes um. Noventa. Menos trinta. Vai dar quanto? Sessenta. Sessenta noventa avos. Simplificando agora aqui por vinte. Por vinte não, né? Por trinta. Perdão. É o inimigo agindo aqui. Simplificando agora aqui. Por trinta. Vai dar dois. Noventa por trinta vai dar três. Então, a resposta seria dois terços, gabarito letra C, de churrascão da aprovação. Opa, curtiu essa dica? Agora imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, ó, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula e eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração. Ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por sete dias. Se em sete dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses sete dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado. Porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí. Estou te aguardando nas aulas. Um abraço. Até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto. Para cima deles. E até as aulas. Valeu. Tchau.